Prezada mesa diretiva deste dia, a qual cumprimento na pessoa do nosso presidente, doutor Rafael. Prezadas conselheiras, prezados conselheiros desta casa do advogado catarinense, é um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje. Saber que esta casa me proporcionou a chancela nesses anos de profissão para estar aqui presente, concorrendo ao quinto constitucional de cargo tão importante da nossa estrutura do judiciário. Me chamo Fábio Schutteo Lacerda, tenho 56 anos, sou natural de Florianópolis, tenho uma filha de 31 anos de idade, que é psicóloga, tenho uma filha de 23 anos, que é designer de moda, e tenho uma filha que ainda muito pequenininha, muito pequenininha mesmo, foi chamada lá pelo senhor para o andar de cima. Sou formado em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou formado em Direito pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, iniciei minha vida profissional no antigo Banco Nacional, aquele que patrocinava o Eyrton Senna, aquele do bonezinho azul. Depois, logo em seguida, entrei nas centrais elétricas de Santa Catarina, onde lá fiquei por 18 anos. E na Celeste, exerci diversos cargos, sendo o mais importante, o cargo de auditor geral da empresa, uma empresa que, na época, tinha quase 8 mil funcionários, espalhada pelo Estado de Santa Catarina todo. Muitos trabalhos, na época, em conjunto com o departamento jurídico daquela empresa, e que me proporcionou uma experiência profissional muito grande. Saí da Celeste em 2003 para abraçar a advocacia, a qual, diuturnamente, exerço, desde aquele ano, chancelado novamente por essa Casa a partir de 2006. Que tenhamos uma boa sessão, que tenhamos uma boa sabatina. Meu muito obrigado nesses agradecimentos iniciais. Obrigada. Vamos para o primeiro questionamento da Comissão Eleitoral. De que modo deve o Tribunal de Justiça agir para garantir a observância dos precedentes? Da maneira mais aberta e mais, vamos dizer assim, legalmente necessária. O advogado, muitas vezes, sente a sua dificuldade de acessar os gabinetes, de ter o seu exercício da profissão amplamente, com liberdade ampla, a mais ampla liberdade. e o Tribunal de Justiça, como guardião aqui no nosso Estado de toda a jurisdição para que o advogado exerça sua atividade. deve, inclusive, através de sua corrigedoria, manter programas juntamente com esta Casa para que os precedentes sejam amplamente garantidos. É inadmissível, é inadmissível, e agora, na pandemia, nós verificamos muito isso, quando estavam tudo fechados, estávamos sendo melhor atendidos por telefone do que presencialmente. Então, tenho essa opinião. O Tribunal, junto com a sua corrigedoria, em conjunto com esta Casa, deve manter ou estudos que levem a programas de garantia dos precedentes de nossa profissão. Agora, o questionamento elaborado pelo Conselho Pleno. Qual Câmara, no Tribunal de Justiça, o candidato gostaria de ir e por quê? com certeza as câmaras da área civil, onde tenho a minha atuação característica nesses anos todos. Na área civil, é uma área muito profícua, uma área em que temos a oportunidade de nos deparar com os mais diversos casos que assolam a nossa sociedade. É um extrato perfeito daquilo que acontece na sociedade, espelhado no direito civil. portanto, ali são decididas as questões patrimoniais, as questões familiares, as questões de inventário, as questões de uso capião, as questões de danos morais, as questões de danos materiais, enfim, todo esse cabedal de ocorrências da sociedade são espelhadas pelo direito civil. E, com certeza, daria uma contribuição muito grande para câmaras de direito civil. Bom, eu queria deixar aqui a minha palavra final, estamos aqui concorrendo pelo quinto constitucional. Muitos tratam esse tema como polêmico por falta de absoluto desconhecimento. Todavia, entendo que a magistratura de carreira e a magistratura a ser exercida pelo advogado tem o condom de oxigenar aquela casa judiciária. o advogado que está no dia a dia na rua caminhando para os fóruns atendendo clientes com os mais diversos problemas possíveis fora do gabinete tem uma experiência fantástica para levar para o poder judiciário. são asas do mesmo pássaro. A advocacia de carreira, o magistrado de carreira e o advogado que lá chega pelo quinto constitucional. Advogado muita gente não entende o que é a sua estratificação na sociedade. E ontem eu estava tentando procurar uma palavra uma frase que pudesse exprimir aquilo que nós e daqui a pouco eu vou estar no escritório porque tenho clientes para atender aquilo que exprimisse aquilo que o advogado estratifica na sociedade. E me lembrei do título de um livro que conta a história de São Lucas. É um livro muito famoso e que talvez seja conhecido de todos vocês. O título do livro é Médico de Homens e Almas. Esse livro conta a história de São Lucas. Todavia, eu ouso repito, eu ouso para frasear o título deste livro, Advogados de Homens e Almas. Muito obrigado para todos. Aplausos. 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 Aplausos.